...grupos. Lógico que eu falei zoando, eu tenho o maior respeito por todo mundo, mas é o Pedro Marques e o Piscuila. Esses caras não sabem jogar bola? Não. Sabe nada, todo cantar, não. É a paz, é porra. É tudo porra. Se eu não perder um bom futebol de vocês, não esperar de quem? Ô, 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 gente, ó. É uma juteira. Quando não errar, quando não errar, velho, não vira as costas não. Vai lá e ganha bola, velho. Porque ninguém aqui tá 100%. Alguém aqui vai tá mais baixo. Então aquele que tiver pelo menos com 80% tem que ajudar aquele que tá mais baixo, velho. Sim, injetam na saúde. O Lec correu a semana toda. Vamos correr, Lec. Vamos ver se fez e fez. Piscuila. Piscuila foi tomando colhada o mês inteiro. Vamos jogar. Valeu, galera. O Nil tava drogado ontem, mas hoje tá recuperado. Vamos jogar. A droga do Senhor. Galera, galera, é sério agora. É que nem eu falei, eu não abençoa. Ei, ei, ei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, acabou a brincadeira. Acabou o negócio de atisar. Agora é sério. Todos aqui sabem, aqui ó, eu não sei desse tipo mais, mas vocês jogaram. O time é mais esporte. Então, vamos também, vamos ser inteligente. Entendeu? Vamos ser inteligente. Melhor a gente ficar com a bola, pra não ficar correndo à toa. Entendeu? Vamos tentar ficar o máximo com a bola. Quanto não dá, dá um chutão. A gente recompõe.